Fala, redipilados e redipiladas! Tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai tratar de um tema aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é o derretimento da velha mídia. E especificamente vamos tratar sobre o tema das revistas semanais, dando um enfoque na revista Veja, que está derretendo em vendas, tanto nas bancas quanto no digital. Então eu sei que vocês vão curtir esse assunto, não percam esse vídeo, ok? Roda a vinheta! Bem galera, como eu disse pra vocês, nesse vídeo a gente vai tratar sobre a velha mídia, sobre o que outrora a gente chamava de grande imprensa ou a grande mídia, que hoje em dia ela se transformou em uma espécie de panfleto de Universidade Federal. Parece que as redações dos grandes jornais e das televisões e das revistas se transformaram num DCE de Universidade Federal, aonde tem um bocado de maconheiro vagabundo descarado que não fazem porra nenhuma da vida, são sustentados pelo pai, fumam maconha o dia inteiro e ficam lá achando que o socialismo é a melhor maneira de desenvolver a sociedade. Então a gente vai falar especificamente aqui, nesse vídeo, sobre as revistas semanais. E o meu enfoque será na revista Veja, que está despencando, está derretendo, e é isso que a gente quer, é isso que a gente gosta e nós vamos comemorar todas as vezes com a bosta de uma revista dessas for fechada, ok? Então vamos lá, vamos aqui pro texto. O texto é da revista Poder 360 e depois eu volto pra comentar. Revistas sofrem grande queda de circulação impressa e digital em 2020. Mas aí você vai me perguntar, pô, Digitamos em 2022, não tem os dados de 2021? Não, os dados mais recentes são de 2020, então é por isso que eu estou trazendo eles pra vocês, ok? As revistas semanais tiveram um péssimo ano em 2020. A revista Veja perdeu 285.015 exemplares impressos e digitais. Isso equivale a uma queda de 52,2% em relação a 2019. A revista Época teve redução de 68.260 cópias, quer dizer, menos 43,5% e a exame caiu 31,9%, ou seja, menos 26,024 exemplares. A revista Isto É não tem circulação auditada e não se sabe qual é a tiragem. A revista é a tiragem. Se inscreva. Se inscreva. Seja Online também foi a publicação mais afetada no meio digital. A circulação caiu 64,4% de 2019 para 2020. Foram de 212.073 exemplares a menos. Em seguida, aparece a revista Época com menos 33,5% e a Exame com menos 24,7%. Os dados acima são indícios claros de que a crise que afetou revistas semanais nos países desenvolvidos chegou para valer no Brasil. Houve uma época em que os brasileiros esperavam a sexta-feira à noite ou sábado pela manhã para ler o que estaria nas capas das revistas Veja ou Isto É. Esse tempo passou. Eu era um desses brasileiros. Eu ficava ansioso para receber a revista Veja e pegar antes de meu pai, porque meu pai pegava a revista e alugava. E muitas vezes ele pegava a revista e intocava e só liberava para casa depois que ele tivesse lido a revista toda, um ou dois dias depois. E eu ficava puto da vida. Então tentava pegar a revista Veja e a Isto É, que nós éramos assinantes das duas antes que meu pai pudesse fazer essa jogada com a gente. Então, com certeza, assim como eu, milhares de vocês que estão nos assistindo também faziam a mesma coisa. Acreditavam na Veja, curtiam a revista, comprava e depois a gente até compartilhava com nossos amigos. Mas vamos voltar ao texto. A Exame, comprada pelo Banco BTG Pactual por R$ 72,3 milhões em 2019, segue uma trajetória também negativa, apesar da sua nova gestão. A indústria de mídia jornalística está em grande transformação. As edições impressas de revistas e de jornais diários, nenhum tem mais de 100 mil exemplares por dia. Vocês entenderam bem? Nenhum jornal e nenhuma mídia impressa no Brasil tem mais de 100 mil exemplares por dia. Vamos lá. Devem continuar a existir, mas de maneira diminuta. A mídia em papel é como um disco de vinil, nunca acaba, mas é um item para colecionadores. As edições digitais de veículo da mídia tradicional têm desafios à frente. Oferecer o que os leitores querem, serem essenciais, influentes e aumentar o faturamento com a concorrência de outros jornais nativos digitais. Mas essa não é uma tarefa fácil, ok? Então, basicamente, é o seguinte, galera. Essa desgraça dessa, o que outrora a gente chamava de grande mídia, está em decadência total. Os números estão aí, acabei de ler para vocês. A revista Veja perdeu 52,2% tanto na assinatura digital quanto na venda em bancas no ano de 2020, que, como eu falei, são os últimos números que a gente tem confiável. A revista Isto É, essa bosta de revista Isto É, que faz a capa bolsoringa, que faz a capa dizendo que o presidente Bolsonaro é nazista, etc e tal, essa aí não tem nem coragem de colocar os seus números em público para que a gente saiba quanto foi que eles perderam. Nem essa coragem eles têm, porque a gente sabe que é capaz de eles terem perdido até muito mais do que a revista Veja. Então, essas desgraças dessas mídias tradicionais, elas estão em bancarrota por causa de gente como eu. Eu não estou aqui me vangloriando, não, mas quando eu digo como eu, é a nova mídia. Entendeu? É a mídia digital que vocês procuram para consumir. É o Bárbara do Te Atualizei, é o Brado Jornal, é a Brado Rádio, entendeu? É o Terça Livre, o Brasil Paralelo. Essa mídia está bombando. Nós estamos crescendo, o meu canal está crescendo, a Brado Rádio está crescendo muito, o Terça Livre vai voltar nos Estados Unidos, graças a Deus. A Bárbara do Te Atualizei é um fenômeno. A professora Paula Marisa, o Mauro Fagundes e vários e vários outros que eu passaria aqui um tempão para falar de todos. Então, vocês agora é que consomem essa nova mídia. E eles têm medo, acreditem, de gente como eu, que está começando agora, que tem um pouco mais de 3 mil inscritos no meu canal. Eles têm medo da gente porque a gente fala a verdade. A gente fala o que você quer ouvir. Entendeu, Redipilado e Redipilada? A verdade está do nosso lado. A gente aqui não doura a pílula, não. Se o presidente Bolsonaro um dia fizer merda, eu vou ser o primeiro a falar. Mas eu não posso é sair batendo num presidente honesto porque eu não vou com a cara dele. Isso eu jamais faria e jamais farei. Eu sou bolsonarista de primeira hora, irmão. Mesmo morando fora do Brasil na época do presidente da campanha, quando eu estava na Espanha ainda, já falei isso na Brado Rádio, eu saía pichando o nome de Bolsonaro nas paredes e cheguei a fazer um estêncil. Quem é da área de arte urbana sabe o que é isso. Fiz um estêncil com a cara do presidente Bolsonaro, botava na parede a cara dele e botava a tinta spray. Quando eu tirava, estava a cara lá do presidente Bolsonaro impressa na parede. Então eu fiz muito isso em Valência e gastei do meu bolso, quando Dilma estava sendo empichada, dinheiro do meu bolso para fazer adesivos fora Dilma e sair espalhando também em vários lugares. Então essa mídia tradicional, a gente tem que agradecer a decadência dela. A gente tem que soltar fogos. A gente tem que estar graças a Deus que essas desgraças estão acabando. E eu digo mais, eu não dou mais um ano ou dois para que seja completamente retirada de todas as bancas e da mídia digital, a revista Veja e a Isto É. Essas desgraças que só contribuem para o emburrecimento da nação. Esses filhos da puta fazem fake news todo dia e não dá nada para eles. Agora vai Didizinho aqui, colocar um videozinho de 5 minutos que não seja do agrado das grandes corporações, das big techs ou até mesmo do poder judiciário para ver se meu nome não está em inquérito, ilegal, para ver se o Uber Black não bate aqui na minha porta para me levar para depoimento e tudo isso. Então nós estamos vivendo momentos sombrios, mas que quem tem fé em Deus como eu sabe que isso vai passar. Uma hora isso passa, sabe por quê? Porque não existe a noite eterna. Não há mal que sempre dure e nem bem que nunca acabe. Mas esse mal já está durando muito, mas vai acabar. Nós vamos reeleger o presidente Bolsonaro, entendeu? E, graças a Deus, essa mídia porca, vendida e imunda vai sair do nosso convívio, se Deus quiser, em breve. Galera, se você gostou do conteúdo desse vídeo, divulgue nas suas redes sociais, divulgue o meu canal Didi Redpill no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Facebook, no seu Twitter. Por favor, vamos aumentar a relevância desse canal. E se você quiser me seguir no Instagram, é arroba Adriano Didi Castro. E se vocês tiverem afim de me ajudar financeiramente para que esse canal cresça cada vez mais, a minha chave Pix é didiredpill.com arroba gmail.com Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Fui!